Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje fomos no mercado comprar algumas coisas que estavam faltando aqui em casa. Não é compra de mês, mas é uma compra de reposição, né? Que compramos toda semana, quase toda semana. Mas eu vou mostrar pra vocês, a gente foi no Lido, né? E eu vou mostrar o que a gente comprou lá. Bom, vou começar aqui. Compramos dois pacotes de pão de leite, né? Pegamos pão de forno. Peguei três pacotes, gente. Eu não ia gravar, né? Eu já guardei dois pacotes. Eu vou mostrar ali pra vocês. Já tá aqui no armário, né? Coloquei aqui. Eu não ia gravar, então, como eu resolvi, né? Aí eu tô gravando esse pedaço. Pegamos bolinhas, né? Almôndegas. Pegamos essas aqui, porque eu sempre compro no Lido. Deixa eu pôr pra cá. Pegamos duas caixinhas de carne moída. A outra tá aqui embaixo, né? E pegamos carne de hambúrguer. Peguei dois saquinhos de alho. Peguei essa alface aqui, gente. Eu não gosto muito dessa, mas olha o que tinha. Então, eu peguei essa, né? Pegamos banana. A banana aumentou de novo. Pegamos esse pack aqui. Essa caixinha aqui de uva. Essa eu vou ser semente, gente. Tava um preço bom, né? Peguei... Deixa eu separar aqui. Eu não separei nada, gente. Eu coloquei aqui e vim gravar. Peguei dois negocinhos de... Vamos falar... Mortadela. Gabriel pegou esse negócio aqui, ó. Jambon cru, né? Ele é porco. É coisa de porco, né? E não tinha o queijo que eu sempre pego nesse lido que eu fui, né? Então, eu peguei esse daqui, ó. O Edan. Peguei dois negocinhos. Pegamos um abacaxi. Pequenininho, gente. Um saco de maçã. E pegamos duas caixinhas de suco, né? Manga e... Como fala? Morango. Tava a 99 centimos. Né? Lá. Tava na promoção. No lido também, gente. Pegamos uma roseira. Depois eu vou mostrar pra vocês. E pegamos um... Um vaso pra colocar elas, né? Pra colocar elas. No caso, é um pé só. E tava muito mais barato do que no Gamowell. Né? Nossa. Bem diferente. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Eu vou passar aqui o preço agora pra vocês. Ó, gente. Aqui a notinha, né? O queijo, ó. Eu vou passar o preço unitário, tá? Tava 2,03 euros. O jambon cru, que é esse... Esse negócio aqui. É como se fosse um presunto, né? Tá 1,79. A mortadela, 2,14. Carinho. Arrozeira, gente. Eu paguei 12,99 euros. Os hambúrgueres, 6,45. As... Como fala? As amôndegas, 2,69. O alho, 1,99. É o suco, 99 centimos. Tá vendo? O pão de forma, 1,38. E o pão de leite, 1,39. As... Como fala? As maçã. A maçã, né? 2,59 o saquinho. A batava. A batava é o alface, tá? 99 centimos. A uva, 1,99. E a banana também. É, no caso, saiu... Tem o ananás. O ananás, 1,99. Ó, gente. A banana aqui tá o quê? 1,99. Mas olha. Saiu em branco. Olha, gente. Saiu em branco, ó. Aqui é o ananás, 1,99. E o pote de flor, né? O vaso, 5,99. O valor total deu 80,70 euros. O que eu vou fazer agora, vou desinfetar tudo. Aí, depois, eu vou lá embaixo e mostro pra vocês a roseira que a gente comprou, tá bom? Então, vou desinfetar tudo aqui rapidinho. Oi, gente. Voltei. Já desinfetei aquelas compras que fizemos no Lido. Já guardei tudo direitinho. Fiz o almoço. Já almoçamos. E depois do almoço, fomos em Valance. Aproveitei, gente, como fomos lá. Passei no Leclerc, né? E comprei algumas coisinhas lá. Vou mostrar pra vocês, tá bom? E também passei numa loja chamada Centracor. E vou mostrar pra vocês o que compramos lá também. Bom, no Leclerc, gente, compramos duas pizzas de quebaba. Tá de cabeça pra baixo. Peguei duas bandejinhas de fígado. Sendo que esse é fígado de porco, tá vendo? Essa saiu 1,07€ e essa saiu 1,49€. Pegamos uma paella de frutos do mar, né? Vem frango, frutos do mar e chouriço. Esses dois aqui, ó, o Gabriel come. Eu como só o camarão, mas esses outros eu não como, não. Aí o frango e o camarão fica pra mim e o rechadro fica pro Gabriel. Pegamos uma bandejinha dessa carne aqui, ó. Deu 6,94€. Essa daqui de bourguignon deu 10,58€. E essa daqui também de bourguignon, sendo que é de porco, deu 5,04€. Pegamos dois vinagres, uma mortadela. Aí na parte de limpeza eu peguei esse negocinho aqui, ó. Já veio o Javel, que é a lixívia, né? A água sanitária. Peguei esse, que é pra pôr na sanita, né? No vaso sanitário e peguei esse daqui, ó. Peguei dois gelzinhos pra colocar no vaso também, tá vendo? Peguei dois. E no Leclay, gente, pegamos isso aqui só. Depois fomos na... Depois eu mostro a notinha pra vocês. Na Centracor. Peguei dois zíper. Vou fazer um negócio, né? Vou colocar. Pegamos também duas alcinhas, né? Olha aquelas alcinhas de bolsa, tá vendo? Esse aqui é o botão de... Botão magnético, gente. Magnético, tá vendo? Aqui tem dois metros de elástico. Aqui também eu vou fazer uma coisa. E pegamos um lençol com elástico, gente, pra colocar na cama. Nesse colchão grande, né? Dessa vez eu peguei maior, tá vendo? E a altura é 30 centímetros, que é o nosso colchão. Como ele é bem grosso, né? Bem alto, os outros não estão dando. Então eu peguei de 30 centímetros dessa vez. E foi isso aqui. Agora eu vou mostrar os preços pra vocês, tá bom? Ó, gente, eu abri o saquinho, tá vendo? Eu elástico, tá aqui dentro, tá vendo? Bom, bora lá. Bora lá. No Leclay, gente... Aqui é o preço do vinagre, ó. Os dois... Cada vinagre saiu 71 cêntimos. Ah, pegamos também um... Cinco litros de lixívia. Né? Que aqui é javel. É água sanitária. É 1,13 euro. Peguei também... Esse gel aqui, ó. O verdinho. Saiu 70 cêntimos. E o ozozinho, 89. Que é esse aqui. Ah, o 2 gelzinho pro vaso. Cada um é 3,29. Que é esse aqui, ó. O canar. Vamos lá. Aqui é o preço das carnes, né? Que eu já mostrei pra vocês. O burguinho da SBT8. Eu já mostrei pra vocês, tá vendo? A mortadela saiu 2,50. As pizzas, cada uma 4 euros. E a paella, 3,60. Aqui no Leclerc pagamos 49,90... Opa! No Leclerc pagamos 49,96. Gente, na Centracor... O... O zíper... O botãozinho magnético... As duas alcinhas, tá vendo? Saiu 1,09 euro. Aqui é o preço do lençol. 15,99 euro. E o elástico, o metro é 89 cento. Eu peguei 2 metros. Deu 1,78 euro. O valor de 22,24 euro tudo, tá vendo? Bom, gente. Essas foram minhas comprinhas de hoje, né? Que eu comprei pra repor. Eu comprei esses dois vinagres. Um eu vou deixar aqui em cima. E o outro, gente, eu vou deixar lá embaixo. Que eu vou... Colocar vinagre bicarbonato pra desinfetar a minha máquina de lavar, né? O tambor, né? Porque a minha máquina aqui, ela não tem um sistema de lavar o tambor. A de Portugal, a que eu comprei, já tem. A daqui já não tem. Então, a gente vai limpar com ela. E o outro vai ficar aqui em casa, né? Agora eu vou desinfetar tudo isso. Vou guardar, tá bom? Mas eu vou finalizar o vídeo agora, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Se vocês tiverem gostado, deixem um gostei. Se inscrevam no canal. Um beijo. E fiquem todos com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.